Oi gente, bom dia! A paz do nosso querido e salvador Jesus Cristo, irmãos. Mais um dia maravilhoso que ele nos concede. Acabei de chegar de um circo de oração maravilhoso, grandioso, irmãos. Onde o Senhor se fez presente, onde o Senhor falou em cada coração de cada um de nós, irmãos. E, irmãos, a vinda de Jesus está cada dia mais próxima, irmãos. Então vamos buscar em quanto podemos achar, irmãos. Ele se alega com aquelas pessoas que busca, que confia. Irmãos, só existe um Deus. Só existe um Deus a quem devemos buscar, irmãos. Só existe um Jesus em que devemos buscar. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmão, eu digo de todo o meu coração, busque. Irmãos, quando eu vivia no mundo, No mundo, irmão, agradando. Porque tem duas coisas, irmão. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. E se você agrada o mundo, você não está agradando a Deus. Então vamos agradar a Deus. Porque quem te dá a salvação, quem te garante a tua salvação é Deus. É Jesus. Então agrada em Ele. Não agrada o mundo, não. Porque o diabo está solto. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É o que Ele está fazendo por muitos. Muitas famílias morrendo. Muitas pessoas tirando sua própria vida, irmãos. E não conhece o verdadeiro Deus. Não conhece a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui levando essa palavra para vocês, irmãos. Que tudo na vida tem jeito. O Senhor sempre está de braços abertos para nos perdoar. Eu achava que para mim não tinha mais jeito, irmão. Que eu vivia num mundo de ilusão. Onde eu chegava, as pessoas estavam ali. Era gritando. Não, Cléice, fazia aquela pior amizade. Por quê, irmãos? Porque eu estava agradando o diabo. Agora que eu sirvo ao Senhor Jesus, poucas pessoas estão ligando para mim. Mas eu não me importo, não. Porque que eu sei quem está se agradando de mim, aquele lá de cima. Eu tenho que fazer as coisas para agradar a Ele, irmão. E eu sei que eu estou agradando a Ele. Hoje eu posso sair, irmãos. Eu te garanto que eu posso sair de cabeça erguida. De cabeça erguida. E eu sei que o diabo não está para me acusar. Porque o que passou, passou. Agora eu sou nova criatura. Para a honra e glória do Senhor. Eu prefiro, irmão, passar um dia na presença do Senhor. Do que viver milhões de anos sem a presença dEle. Porque um dia na presença de Deus é maravilhoso. É abundância. É maravilhoso, irmão, você sentir a presença do Senhor. Irmão, eu digo de todo o meu coração. Vamos valorizar as coisas de Deus. Vamos buscar as coisas de Deus, irmão. Quando você valoriza, eu sempre digo isso para vocês, irmão. Porque muitas pessoas só querem benção grande, benção grande. Irmãos, valoriza as coisas pequenas da vida. Que você vai chegar lá. Você não sobe numa escada lá de cima, não. Você começa de baixo, subindo, degrau em degrau. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Irmão, eu sou feliz. Sou grata ao Senhor por tudo, irmão. Por tudo. O Senhor me perdoou, irmão. O Senhor estendeu a tua mão e diga, Venha, filha. Eu te perdoo. Eu quero te renovar. E eu estou aqui, irmão. Estou aqui, servindo ao Senhor. Não me misturo mais com as pessoas do mundo, não. Porque eles não têm nada para me oferecer, não. Quem tem é aquele lá de cima. Vamos buscar, irmão, o Senhor. Vamos buscar em quanto podemos achar. Vamos ajudar o próximo. Vamos ajudar. Vamos levar a palavra. Vamos cantar. Vamos pular na presença do Senhor. Glórias. Deus é fiel, irmão. Deus é tremendo. Viu? Que Jesus abençoe a cada um de vocês, irmão. Que Jesus venha providenciar tudo aquilo que vocês precisam. Mas não desista de carregar a sua cruz. Amém? Porque quando você carrega, você está garantindo a sua coroa. Sua coroa preciosa, maravilhosa. Vamos carregar a nossa cruz. Vamos aguentar. Lá no fim, você vai agradecer. Amém?